Fala galera, aqui é o Shine e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é um vlog, não é só um react nem coisa do tipo, só um vlog para adiantar umas coisas, novidades e o que vai vir na próxima semana, principalmente, talvez a outra, não sei bem ainda como vai ser. Mas bom, entrando de cara aqui no vídeo, semana que vem é a minha semana de prova da faculdade. Por conta disso, vai ser uma correria da porra e tal, pode ser que eu não consiga manter a frequência, tanto aqui nos vídeos no canal no YouTube, como nas lives na Twitch. Quem não sabe, eu faço lá na Twitch, né? Chegou agora no canal, vou deixar aí nos fixados no canal o link, colar em lá. E bom, ultimamente estou mantendo um bom ritmo, né? Tanto de vídeos no canal, como de lives, está fluindo bem, vocês estão curtindo, então eu sempre estou querendo manter, né? Então por conta disso, estou aqui avisando caso falte alguma coisa, eu vou dar uma leve subidinha por conta disso, né? Mas eu ainda, obviamente, vou tentar manter a frequência. Isso vai fazer com que, obviamente, talvez os vídeos sigam um tanto quanto menor, né? Até porque tem que editar e rápido, pra pra upar, antes de começar as provas, que eu chego aqui em casa 6 e alguma coisa, e as provas geralmente são as 7, que começam. Então vai ser uma correria, vai gravar, editar e upar no YouTube antes de começar a prova. Tem dia que acontecer mais do que uma no mesmo dia, então é complicado. Espero que vocês entendam isso, mas eu vou tentar adiantar algumas coisas, né? Pra justamente evitar de faltar conteúdo no dia. Provavelmente, então, deve sair uma gameplay, que já tem um tempo que não sai no canal, né? Deve sair também alguns reacts extras, que não são na listinha, né? Fazendo algum rap, né? Pra poder dar uma adiantada, que é mais fácil de editar esse tipo de vídeo. Mais suave. Então, pode ser que demore um pouquinho mais pra continuar saindo vídeo. Mas vai sair vídeo do gruto também, né? Vai sair, acho que uns 3 vídeos pra sair do gruto. Então a frequência ainda vai ser mantida, sem problema nenhum, beleza? Quanto é isso, acho que já tá bem claro aqui, estabelecido. Agora vamos falar um pouco a respeito, né? Das vindoras lives na Twitch de animes, né? Meio quase chegando, graças a Deus, a meta dos vídeos inscritos, né? Falta ali coisa de... Cento e quanto? Cento e oitenta? Negócio assim? Não sei direito, né? Enfim, algo assim. Então, acontece que... A única coisa que falta pra preparar dessas lives É setar como que eu vou exibir na Twitch, né? Obviamente, eu não posso mostrar exatamente o conteúdo inteiro lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vi o que as pessoas geralmente fazem é... Pessoas que têm preocupação com o conteúdo do canal, obviamente. É ou deixar meio transparente Ou colocar algo por cima, né? Pra servir de blur na imagem, mais ou menos, né? Não tudo, obviamente. Bom, eu ainda não decidi qual que vai ser o que eu vou usar. Então, espero que vocês compreendam. Eu não tenho como deixar aparecendo exatamente o tudo. Se não, ele dá problema. E, obviamente, não vai ter como deixar salvo no Void depois, né? Quando acabar a live, acabou. Quem viu o Rio, quem não viu, infelizmente, vai ter que ir pra próxima aí. E esse daí vai embora porque eu não posso deixar salvo. Diferente dos mangás que eu consigo deixar lá de boa. Ou gravado no Voidzinho de boa. Que eu, tanto certinho, não aparece na normalize. Tá suado. Os anéis não dão por conta do áudio. E aí é complicado. Então, espero que vocês entendam. Às vezes vai ser difícil de tomar. Não tem muito o que fazer. Eu vou começar assim que bater nos mil. Eu não vou nem tentar... Ah, vou esperar que eu monetize o canal primeiro, não. Isso vai demorar. Isso vai demorar pra cacete. Ah, já repesquisei. Isso aqui demora pra caralho. Então, não. Quando bater mil aqui, eu vou começar as lives no mesmo dia. E uma última coisinha, antes de terminar esse vídeo. Eu já defini, mais ou menos, como vai funcionar o esquema de lives no Twitch. Os dias de semana, no caso, vão ser no sábado. O dia, basicamente, quando mais tem tempo livre. Vai ser no sábado. Ali vai ser as séries, no caso. Desebre, sei lá. Decidi que eu vou assistir, sei lá. Reserva inteiro. Um live. Vai ser no sábado. Não vai ser no dia de semana. Beleza? No dia de semana, vão, obviamente, seguir o mesmo tipo de coisa, né? Gameplay. Just Shade, como é que são vocês. Ou fazendo alguns reacts no YouTube. E lendo mangá. Que é o que eu costumo fazer. E, também, vez ou outra, vai rolar de ter indicações de animes. Como é que está funcionando. Deu vontade de ver anime? Vou falar. Bora ver anime, chat? Bora. Vocês me indicam o primeiro episódio de alguma coisa. Pra eu ver. Se eu gostar, eu vou colocar na lista pra assistir do sábado. Assim, eu vou maximizar o tempo. E vou dar oportunidade pra mais indicações suas. Beleza? Acho que assim, funciona melhor. E tem mais interação com o chat. Enfim, pessoal. É basicamente isso. O vídeo de hoje vai ser esse. Amanhã, começa as minhas provas. E eu vou indo aqui, editar isso aqui. E mais tarde, tem live. Quando eu não atuíte. Onde não teve. Porque a minha internet tava uma bosta. Então, não tive como abrir live. Mas hoje vai ter. Espero começar um pouco. E vejo vocês lá. Beleza? Se quiser deixar o like aqui. Deixa. Se não quiser também é ok. Tudo bem. Se inscreve no canal pra ajudar. Pra gente chegar nos views. E até a próxima, pessoal. Falou.